Música Nesse momento nós estamos dirigindo para a capital do estado do Rio de Janeiro, ou seja, Rio de Janeiro. Bom, nós vamos fazer algumas matérias lá no Rio e vamos mostrar para vocês um matuto na capital. Vou mostrar todo o percurso que nós vamos fazer daqui para o centro do Rio de Janeiro. O nosso destino é a rua Uruguaiana, no centro do Rio de Janeiro, no estacionamento do Detran. Bom, vamos fazer um trabalho e além de fazer esse trabalho para a televisão, vamos também fazer compras de equipamento para a mesma. Então você está convidado a participar desta aventura, um matuto na capital. Nesse momento estamos passando no trevo da saída de Angra de Reis. Daqui até o Rio de Janeiro são alguns quilômetros, um pouco mais de 120 quilômetros. E o percurso de hora que vamos gastar, de acordo com o GPS, será de 1 hora e 45 minutos, o lugar onde nós pretendemos ir. Se a rodovia Rio Santos, que é na chegada do Rio de Janeiro, estiver com um trânsito bom, iremos gastar esta hora e 45 minutos. Se tiver um trânsito engarrafado, como sempre, demorar um pouco mais. Então embarque com a gente nesta aventura. E aí Abertura Bem, como esse nosso programa, ele vai correr todo mundo, se há a necessidade de falar os locais em qual exatamente nós estamos. Nesse momento, estamos vendo a Brasfel, é uma fábrica de navio que vem aqui no município, na cidade de André de Reis. E a rodovia a qual nós estamos trafegando é a Rio Santos. Essa rodovia é uma rodovia de velocidade muito limitada. Daqui até o Rio de Janeiro, ela tem mais de 20 pargal, como é conhecido, ou seja, radar, que mede a velocidade dos nossos veículos. E nós pretendemos não ultrapassar de 80 km por hora. Apesar de outros veículos que vêm atrás de nós, eles têm pressa, eles buzinam, porque nós estamos respeitando a velocidade permitida. Então, a rodovia é bastante focalizada, é uma estrada de segunda, talvez não seja uma estrada de primeira, mas é uma estrada de bastante movimento. Principalmente nos finais, as pessoas saem da capital para o interior e quando elas escolhem a cidade como André de Reis, os municípios do Frade, a cidade de Paraty, como Perequê, elas têm que utilizar esta rodovia. Como você vê, estamos a 80 km por hora e os veículos ultrapassando a gente, porque nesse pedaço aqui de estrada não tem fiscalização. A CIDADE NO BRASIL Acabamos de passar na cidade de Itaguaí. Estamos aí numa rodovia de sentido duplo, são duas mãos que vão para o Rio de Janeiro e duas mãos para quem vai para o interior do estado do Rio de Janeiro. Daqui a um quilômetro, aproximadamente, a gente vai trocar de rodovia. Vamos sair da Rio Santos, vamos sair da rodovia Rio Santos e vamos entrar na rodovia Venida Brasil. Essa rodovia vai levar a gente, vai levar nós, até o centro do Rio de Janeiro. Daqui para frente, agora, o trânsito passa a ser mais complicado. Por quê? Lógico que aqui está recebendo veículos de todas as cidades do interior e também de alguns estados. Por esse motivo, aumenta o fluxo de veículos e, lógico, se torna um pouco mais complicado você trafegar nesta rodovia. Então, daqui a alguns minutinhos, nós passamos a trafegar na Avenida Brasil, aqui no estado do Rio de Janeiro. Campo Grande, centro do Rio de Janeiro e Barra da Tijuca. Aqui já é Avenida Brasil. Essa rodovia vai levar todos nós ao centro do Rio de Janeiro. Do lado direito, tem vários bairros grandes, muito grandes, do estado, como também do lado esquerdo. Daqui para frente, agora, o combustível é um pouco mais barato. Você encontra álcool por aqui até a R$ 1,99. A R$ 1,99. Quando lá na cidade que eu moro, Angra do Reis, o álcool lá custa até R$ 2,60. Então, cada vez mais que você se aproxima da capital, o combustível fica, é um pouco mais barato. Deve ser por causa da concorrência, não é? Não sei. Então, vamos passar a utilizar o combustível mais barato aqui no estado do Rio de Janeiro, que é o álcool, a R$ 1,99.